O presidente do Atlético Goianiense foi o único que até então se posicionou contra a cobrança de multas contra quem utiliza símbolos dos times, como confeiteiros e pequenos comerciantes. Eu sou contra uma pessoa fazer um bolo de aniversário lá, isso é um absurdo. Eu já falei com quem, os responsáveis que cuidam disso, isso não vai acontecer. A polêmica começou quando vários clubes contrataram uma empresa para combater venda de produtos falsificados online e com isso passou a derrubar páginas de confeiteiras e até de quem faz lembrancinhas com temas de times, como a Sara. Nesse mesmo dia chegou na minha casa uma notificação extrajudicial de um time e nesse documento afirmava que eu estava cometendo um crime por fazer a comercialização de produtos com a marca desse time, o Brasão. Essa advogada diz que o problema é nacional e é preciso que os times informem a empresa contratada para coibir pirataria que faça um filtro e não multe pequenos empreendedores. Que tenha um alinhamento, porque não basta o time dizer que pode usar e marcar se eles dão poderes a uma outra empresa de procurar coibir e multar esse uso indevido. Aqui em Goiás, o Atlético Goianiense se prontificou a resolver os problemas bastando os interessados procurarem o time. Já o Goiás disse à produção da Record que não vai se envolver nessa polêmica e o Vila Nova não enviou posicionamento durante a reportagem. A polêmica viralizou depois que foi mostrada na Record Goiás. Um perfil nacional repercutiu a reportagem que teve quase 180 mil curtidas e mais de 20 mil comentários. Michele diz que o Miguel é apaixonado pelo Flamengo e acha injusto o profissional não poder divulgar modelos de bolos, decoração e lembrancinhas de times. A gente quer homenagear o time, a criança quer homenagear junto, fazer um orgulho para o pai, porque é uma inspiração e hoje a gente não consegue isso.